Olá, aqui é a Thayna Arruba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu vou te dar uma dica muito valiosa. Se você quer ser muito boa nas vendas do seu negócio, aprenda a treinar pra valer. E quando eu digo treinar pra valer, não significa que você não deva ir em treinamento de vendas ou passar por mentorias. Pelo contrário, você deve sim, mas o treino acontece na vida real. Quando eu fui e trabalhava em outras empresas e cheguei a ser top 1 de vendas Brasil do meu negócio várias vezes, foi porque o treino estava acontecendo em prática com os clientes. Eu me lembro muito bem, no meu primeiro ano de negócio, foi realmente o que eu fiz o meu plantio. Eu conquistei meus primeiros 100, 200 clientes fiéis e depois fui desenvolvendo e aprimorando. São mais de 10 anos de experiência na área de vendas pra poder estar aqui, falando isso pra você. Que pode ser que não tenha tanto tempo assim na área. Mas eu te garanto, trabalhe com foco, com direcionamento e acredite, o seu plantio, o seu treino, ele dará resultado. Eu já treinei mulheres de diferentes perfis e essa coisa de fulana dá pra vendas, ciclana não dá pra vendas, é coisa do passado. Se você é tímida, se você é extrovertida, enfim, independente de qual é o seu perfil, com muito treino e foco, você consegue sim ir adiante e seguir em frente e ter excelentes resultados. Então, se você trabalha com vendas ou se você lidera uma equipe de vendas, se você tem uma empresa e quer que os seus vendedores vendam mais, lembre-se que o treino real é em campo. Precisa sim trazer conhecimento, técnicas e habilidade, mas o jogo acontece jogando. Então, bora pra cima e vamos vender muito! Se você gostou dessa dica, deixe seu joinha aqui, se inscreve no canal que todo dia tem dicas novas pra você. Um grande beijo e até amanhã! Tchau, tchau!